O grande público ocupou a Câmara de Vereadores na sessão de hoje para acompanhar a posse do novo vereador. Sindicalistas ligados a diversos sindicatos, mas principalmente dos metalúrgicos, estiveram presentes. Nilson Ribeiro tem 55 anos e há 28 milita junto aos movimentos sociais e trabalhistas, conforme explicou. Na eleição de 2012, obteve 1.065 votos, ficando como suplente da vereadora Ana Maria. O vereador se diz pronto para um novo desafio. Nós chegamos para trabalhar, ainda não foi feito um planejamento com o nosso grupo, mas o importante é que nós vamos deixar um mandato bem popular para os trabalhadores, para o movimento popular. Eles que vão governar junto, aliás, ter um mandato junto com esse vereador. Nós queremos, de momento, a carência maior, eu acho que é a qualificação profissional para os trabalhadores de Ponta Grossa, que não tem essa qualificação necessária. Por exemplo, a qualificação da mão de obra qualificada, que muitas empresas estão chegando, e nós não temos pessoas adequadamente preparadas aqui de Ponta Grossa para fazer esse trabalho.